Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Maílson garante que a eliminação no estadual não prejudica a Série B. Se o torcedor do esporte encerrou a campanha da Copa do Nordeste em alta, ele voltou a estaca zero com a eliminação inesperada no campeonato pernambucano. Veja a tabela da Série B diante do Salgueiro, o Leão ficou no empate por 1 a 1, e caiu na sempre temida disputa de pênaltis em plena Ilha do Retiro. No pós-jogo, o goleiro Maílson, um dos líderes do elenco, acredita que o time vai mostrar um poder de reação para a Série B? Não. Não afeta não. Eliminação. Cabeça boa. Trabalhar agora e embarcar agora só na Série B, afirmou Maílson. O primeiro jogo do esporte no torneio nacional será contra o Sampaio Correia, em casa. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do som mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais mai. Agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.